Minas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui dar uma dica, né? Falar pra vocês. Teve muita procura pra mim, perguntando como é que preenchi essa declaração, aonde encontrava essa declaração, né? Esses aqui são o destinatário, que eu deixo sempre em branco, e o remetente eu já preencho com o meu endereço, tá? Mas eu vou deixar disponibilizado aqui pra vocês ele todo em branco, tanto o destinatário como o remetente. Vai tá aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar. E também eu vou deixar o site do correio, aonde você pode tá imprimindo isso aqui. Tem correio que dá essa declaração pra você preencher, tem correio que não, né? Eu já levo o meu todo preparado, todo preenchido, justamente pra não ficar passando muito tempo na fila, né? Na hora de tá enviando a minha mercadoria. Então, meninas, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do correio. Lá no correio ele vai tá numa folha A4, mas eu vou deixar editado pra vocês, pra tá cabendo duas numa folha de sulfite, tipo essas minhas aqui, tá? Então, aí cabe duas numa folha de sulfite, aonde você pode recortar. Então, você pode tá imprimindo e tirando xeros, caso você queira, né? Ou, não sei, ou você pergunta no correio, onde você faz o envio, se eles vão disponibilizar pra você. Então, como eu preencho isso aqui, né? O remetente, sabemos que é a gente, é nós, que estamos enviando. Então, aqui você vai preencher seus dados, né? O endereço, tudo certo. É necessário por CPF? Sim, eu coloco pelo menos o meu CPF. A do destinatário, que no caso é do cliente, eu preencho todos os dados dele aqui, porém, eu não coloco o CPF. Até hoje, eu ainda não obtive problema sobre isso. Até porque, como eu já levo tudo colado na caixa, já com o durex e tudo, chego lá, o correio só fala, cadê a declaração? Eu falo, tá aqui, já tá colado, tá preenchido, tá ok. Então, como é que eu preencho aqui? Aqui, meninas, e itens, eu deixo em branco, tá? Eu só escrevo aqui, sapatinho de crochê, né? Não liga, minha letra tá feinha, tá? Sapatinho de crochê, eu coloco assim. A quantidade, eu coloco aqui, dois, né? No caso, assim, eu coloco dois. Eu tô enviando agora dois pares. Então, eu coloco dois. E aqui, gente, no valor, eu coloco o valor total. Total do quê? Dos sapatinhos? Coloco o valor total do sapatinho mais o valor do frete, entendeu? Simbolicamente, deu 110, o sapatinho junto do frete. Eu coloco 110. Aí, eu faço um risco aqui, coloco o valor total aqui de novo. Tipo, né? Aí, aqui, eu coloco... Eu preencho assim, ó. Campo Grande, que é onde eu moro, né? Campo Grande. A data, hoje é dia 10. Aí, eu escrevo setembro. Coloco aqui 2020. E aqui, eu coloco minha assinatura. Porém, eu não tenho assinatura. Eu coloco Yara Nascimento, tá? Eu vou preencher aqui, né? Os dados do envio da cliente. E volto aqui pra mostrar pra vocês como eu faço pra colar na caixa. Meninas, o meu já tá aqui preenchido. Eu já dobrei ele, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um jeito que eu dobro. Até pra economizar durex na hora de colar, né? A gente tem que economizar. Então, o papel tá aqui no tamanho bom. Eu vou dobrar ele aqui no meio. Bem fácil isso, tá, meninas? Dobra aqui no meio. Dobro de novo aqui. E vem aqui e dobro de novo. Ele fica assim, numa largura do durex, sabe? Pra pôr o durex. Então, aqui, meninas, ó. O destinatário, você vai pôr em cima da caixa, tá? Ó, esse aqui, ó. Tenha cuidado, por favor. Frágil, contém artesanato. Foi a Clix Etiquetas que fez pra mim esse papelzinho aqui, tá? Fez esse papelzinho, as minhas etiquetinhas que eu coloco no sapatinho e outros produtos que ela também vende. Vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês. O destinatário, você vai pôr em cima, na parte de cima da caixa, né? E eu já coloco isso aqui também do lado. E embaixo, meninas, você vai pôr o remetente, tá? É assim que eu coloco na caixa. E já isso aqui, essa declaração, você, se sua caixa for pequena, você procura pôr ela, assim, ou nas laterais, né? Ou aqui embaixo mesmo, junto com onde você colocou o seu. Porque aqui na frente vai ser onde eles vão pôr aquele selo do Sedex ou do PAC, né? Aqui em cima. Então, é bom deixar o espaço livre aqui pra eles estarem colando. Eu coloco aqui na lateral, tá? Deixa eu só ver se eu consigo afastar essa tela do celular. Não vou conseguir afastar. Então, aqui, ó. Vou pôr aqui na mesa pra vocês verem. Aqui é o durex. Eu vou pôr ele aqui na mesa, tá? Aqui é o durex. E aqui é aquele papel. Se vocês verem, ó. Ele vai... É a declaração. Se vocês porem assim, ó. Vocês vão ver que ele dá aqui certinho a largura. Então, aí eu corto. Tudo isso aqui é pra economizar um pouquinho de durex, né, gente? A gente não é... A gente já gasta bastante. E aí, eu venho e colo aqui, ó. Ó. Na lateral. Aí, quando eu chego lá, eu já pergunto assim. A declaração, eu falo... Tá aqui, é aqui dobradinho. Como as meninas do Correio já me conhecem, eu já nem pergunto mais. Tá certo, ó? Aí, ficou assim. Yara, como você faz pra mandar pra cliente aqui, ela preencher certinho, sem erro? O que que eu fiz, meninas? Eu peguei um papelzinho desse aqui. Cadê? Acabou o meu? Ai, ai, ai. Eu acho que acabou. Deixa eu pegar ali. Pera aí. Acabou o meu. Então, agora eu vou até usar os de presente que eu ganhei, né? De presente de aniversário. Ganhei um monte desse aqui, ó. Então, aí, ó. Aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei um desse aqui. Tirei uma foto. Né? Desse jeito assim. E mando pra cliente. Eu mando pra ela, depois que ela faz o pagamento, tudo. Que você já finalizou as falas. Eu vou fazer o envio pra você. Eu preciso do seu endereço nessa ordem. Para mim, tá preenchendo o papelzinho pra cor na caixa. E mando a foto desse assim, ó. Destinatário. Aí, ela vai pôr na ordem certinho pra você, né? E mandar no seu WhatsApp, Instagram. Onde você estiver conversando com ela. Então, essa é a minha dica que eu faço. Pra elas não mandarem todo bagunçado o endereço. E eu ficar adivinhando quem é bairro, quem é rua, quem é essas coisas, né? Então, ela já vai mandar pra mim na ordem. Outra coisa que eu ia falar. Tem um vídeo que eu ensino a calcular frete. Porém, eu não sei se aquele aplicativo que tava, não tá abrindo mais. Tem muitas meninas que ficam me perguntando. É onde que eu calculo frete? Eu vou deixar aqui na descrição o link do novo aplicativo que eu utilizo. Pra tá calculando o valor do frete, né? E nesse aplicativo eu também consigo colocar o código de rastreamento do minha cliente. Ali eu vou acompanhando. Ele te notifica quando a encomenda saiu pra entrega. Assim eu consigo avisar a cliente. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra vocês. Pra utilizar eles, esse app, aplicativo, é bem facinho, tá? Não tem dúvida. É do mesmo jeito que eu mostro no vídeo antigo. Eu faço nesse outro, tá certo? Então, meninas, espero que essa dica aí tenha ajudado vocês que estavam com dúvida sobre isso. Né? De como eu fazia, preencher a declaração. Como eu colava essas coisas aqui na caixa. Então, essa foi a minha dica. Espero que tenha ajudado. Se ajudou você, deixa aí nos comentários. Ou deixa lá no grupo, faz um videozinho, né? Qualquer coisa. Eu gosto de ver que tá ajudando. Gosto de saber. No meu grupo, Aprendei no Crochê, Cunharinha, na Silvento. Que também vai tá tudo aqui nessa descrição do vídeo. Então, beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. E até mais. Tchau, tchau.